Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos aprender a fazer uma caixa de areia. Que tutorial estranho, que coisa louca, mas o seu sistema operacional, ele tem capacidade disso, desde que seja o Windows 10. Mas peraí Giovanni, pra que que eu vou fazer uma caixa de areia? Sandbox, quando você ouve falar esse termo pra software, é sinal que você tá colocando o seu sistema operacional dentro de uma caixa de areia. E literalmente, desculpem o termo, qualquer merda que você fizer, dá pra reverter depois. Tem programas como Almei Backupper, tem emuladores de sistemas operacionais como Virtual Machine, tem o VirtualBox, mas também, se você é usuário do Windows 10, você já tem o próprio Sandbox da própria Microsoft. Vou mostrar pra você como você pode habilitar esse sistema, porque é a melhor coisa que você pode fazer, caso você queira testar um software ou alguma coisa do tipo, e não quer instalar no seu sistema operacional principal. Ah, mas não é só instalar, testar, se não gostar, desinstalar? Sim, é só fazer isso, meu amigo, minha amiga, pessoa. Mas tem um problema, toda vez que você instala um novo programa no seu sistema operacional, ele tem que criar registro, ele pode colocar algum programinha do tipo DLL no sistema. E quando você instala, nem sempre esse programinha que você instalou pode sair por completo. Ele pode ficar pedaços dele ali, e isso pode te atrapalhar bastante, deixando o seu sistema sobrecarregado. Por isso que você instalar no sistema caixa de areia pode te ajudar, porque assim você está instalando de um jeito que não vai influenciar seu sistema operacional principal. Não gostou? É só fechar a caixa de areia que tudo vai ser jogado fora. Gostou? Aí você pode instalar no sistema principal. Vamos lá aprender a habilitar o Sandbox no Windows? Então, chega comigo aí! Então vamos lá, eu estou utilizando aqui o Windows 10, e uma das coisas que eu já vou fazer aqui, já para facilitar, é o que? Eu vou chegar nessa janela do executar, porque é lá no painel de controle que você vai habilitar isso, e sinceramente eu não sei navegar muito bem no Windows 10 não, porque eu acho a interface visual dele muito confusa. Eu sou da velha guarda, eu sou lá do Windows 98, Windows 95, então eu prefiro vir por aqui no executar. Para você chegar no executar, você pode manter aí no seu teclado a bandeirinha do Windows pressionada e apertar a letra R de rato. Ou você vai no menu iniciar e digita executar, vai chegar do mesmo jeito. Que aí chegou aqui no executar, você escreve Ctrl, que é o painel de controle. É só escrever Ctrl, que aí ele já vai abrir aí o painel de controle para você. No painel de controle, você vai justamente aqui na parte de programas e recursos. Giovanni, tem um jeito mais rápido de chegar aí. Eu sei, mas eu prefiro aqui porque eu sou velho, então eu vou fazer as coisas do caminho mais longo, porque é o caminho que eu lembro. Então você chegou aqui, ele vai te mostrar tudo o que você tem instalado, mas você vai aqui em cima, ativar ou desativar recursos do Windows. Então chegou aqui no ativar e desativar recursos do Windows, o que você vai fazer aqui é o seguinte. Você vai procurar esse aqui, área restrita do Windows. Ele não vai estar marcado na sua máquina, você marca. Quando você clicar no OK, você vai precisar reiniciar o computador, porque ele vai fazer a atualização. Depois que ele reiniciar, pronto, sua máquina já está com a caixa de areia habilitada. Então, basta você chegar... Pera aí, deixa eu jogar o menu iniciar para cá. Então, basta você chegar lá no menu iniciar e você vai procurar por Sandbox. Quem procurou Sandbox, vai aparecer ali, o Windows Sandbox, ou caixa de areia. Quando você clica no Sandbox, o que vai acontecer? Ele vai abrir um outro Windows 10 dentro do seu Windows 10. Esse Windows 10 que vai abrir aqui dentro, você pode literalmente fazer o que você quiser nele. Porque depois que você fechar essa janela aqui, acabou. Ele não influencia o seu sistema operacional principal. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o Windows Edge, que não tem escolha, tem que usar essa bodega. Aí eu vou pensar, eu não quero o Windows Edge não, eu quero o Google Chrome. Então, eu vou botar aqui, Google Chrome. Aí não é novidade, ele vai falar que não é necessário, pereré pão doce, vamos lá. Mas eu quero, eu quero porque eu estou na caixa de areia, então eu posso instalar o que eu quiser. Então, quem sabe sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Deixa eu maximizar isso aqui. Então, eu estou aqui. Agora que ele está em tela cheia, lembrando, eu estou aqui no sandbox, na caixa de areia. Eu posso a qualquer momento chegar aqui e sair da caixa de areia, da tela cheia, essas coisas todas. Mas, vamos lá. Deixa eu botar aqui para abrir o Google Chrome. Então, está lá em suas marcas, conectando na internet. Então, vamos esperar ele terminar o download e vamos para a magia da edição. Porque do nada já vai aparecer o Google Chrome instalado para vocês aí. Olha que bonito o Google Chrome instalado. Então, eu quero fazer um teste. Então, eu já vou aqui, ó, procurar o programa que é Fence, é Fence 4, eu acho que é. Que ele é um, é dock, é alguma coisa, docker, tech, docker, fence. Agora, eu não vou achar o programa, é um software. Ah, Stardock Fences. Ele é um tipo um aplicativo que você instala e ele organiza a sua área de trabalho. Só que eu não quero o 3, não. Eu quero testar o 4. Cadê? Está aqui, ó, o 4 aqui. Então, eu vou dar um get no. Mas eu quero a versão de teste. Aqui, ó, testar por 30 dias. Multi-device? Não, não precisa não. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, testar por 30 dias. Ele é até um software tecnicamente barato, assim. Porque isso aqui, convertendo o quê? Daria uns 10 dólares. Mas eu quero primeiro testar ele. Para ver se ele é isso tudo. Então, eu vou botar aqui, ó, para testar por 30 dias. Então, vamos esperar ele começar aqui o download. E vamos esperar, né? Muito bem, terminou aqui o download, né? Então, agora ele vai começar a instalação. Deixa eu fechar aqui o navegador. Fechar as pastas. Então, eu vou avançar, 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 avançar. Então, essa parte aqui da instalação, que é onde ele vai jogar os drives e tudo mais. Vai que eu instalo o programa e não gosto do programa. Então, eu teria a chance aqui de apenas fechar e pronto. Ele não vai influenciar em nada o meu sistema. Então, eu quero abrir o programa aqui para ver qual é a dele. Bem que eu acho que ele já está abrindo o programa. E lembrando, como ele está rodando. Quer ver? Vou sair daqui. Como ele está rodando um sistema operacional dentro de um sistema operacional. É bom você ter um pouquinho de paciência. Tanto que aí eu não sei. Mas pode estar acontecendo de alguns momentos o áudio dar uma engasgadinha. Porque, além de estar rodando um sistema operacional dentro de um sistema operacional. Ainda estou gravando a tela do computador. Então, é muita coisa para um computador só, coitado. Aí, eu vou botar aqui para iniciar a avaliação. Ele vai pedir um e-mail. Vamos botar aqui. Vamos dar um continuar. Ele ainda vai mandar uma chave de verificação. Ô, paciência. Pronto. Já fui lá no e-mail. Já aceitei. Beleza, beleza. Vamos concluir. E vamos começar a utilizar o programa. Vamos... O que ele vai fazer é justamente isso aqui. Ele vai organizar a sua área de trabalho. Os seus programas. Então, você consegue criar pastas em que novas coisas vão sendo jogadas ali para a pasta. Depois, eu só vou testar o programa para ver como é que eu mudo ali as formas dele, as pastas. Eu quero ver se ele tem suporte à língua portuguesa. Então, uma coisa que eu já sei do programa é o quê? Se eu tenho alguma pasta. Tipo, a pasta de download é importante para mim. Eu arrasto essa pasta aqui com o botão... Com o botão alt... Com o botão não, né? Com a tecla alt pressionada. Aí, está ali. Ele vai criar ali a pasta de download. E o que chegar de download nessa pasta, ele já fica organizando para mim ali. E eu posso mudar. Tipo, tem aqui a parte da visualização. Vou botar aqui, ó. Ícones extra largos. Então, eu posso ir organizando ele. Que aí, depois eu vou testar isso aqui com calma. Vamos testar. Vamos fazer uma merda. Porque o nome disso aqui é caixa de areia. Então, vamos testar. Vou instalar um programinha aqui. Que, em condições normais, ele seria um programa que poderia dar uma ferradinha no sistema. Deixa só eu esperar ele pensar na vida e abrir o Google Chrome. Vamos pegar aqui o Sakaça Mouse. Sakaça Mouse é um aplicativo muito antigo que ele inverte o movimento do mouse. Então, eu vou fazer um download dele aqui. Deixa eu sair dessas propagandas chatas. Aí, lá vem propaganda com a mulher com os peitão ali, querendo mostrar os peitão. Ainda bem que o YouTube, ela não está com os peitão para fora. Porque, senão, o YouTube ia ferrar aqui com o canal. E cadê o download? Ah, esse site que o download não acontece, me dá uma agonia. De repente, eu até cliquei no botão errado. Vamos baixar grátis aqui. Tá vendo? Essa é a parte chata. Porque, às vezes, você só quer testar uma coisa e não vem. Tanto que, ó. Eu vou fazer o download pelo sistema de download do baixo aqui. Vamos ver como é que vai ser. Ó, ele já está até aqui. O negócio do baixo aqui. Que é o programa de download dele. Mas, vamos ver se realmente vai vir o download do programa. Ou se é algum adware que são esses vírus. Na verdade, nem é vírus, né? Mas, é um negócio que vai entupir tua máquina de propaganda. Vamos ver aqui. Ele está executando e não executa nada. Caramba, eu só queria... Sai, sai. Eu só queria baixar o programa. Vou caçar de outro site. Tentar achar algum site aqui que venha o programa. Rapaz, é difícil. Ainda bem que eu estou fazendo o quê? Eu estou dentro de uma caixa de areia. Ou seja, um sistema operacional que não é o meu sistema operacional. Então, se eu sair baixando uma pinca de bagulho que vai estragar o sistema operacional. Eu não estou estragando o meu sistema. Estou estragando essa caixa de areia aqui. Só cuidado porque, dependendo da brabeira do vírus que você pegar por aqui. Pode influenciar o seu sistema operacional. Olha, ele até falou. Não costuma ser transferido por download. Pode ser perigoso. Vamos manter. E vamos testar ali. Esse sacado aqui. Ele está dizendo ali. Ele está fazendo download de alguma coisa. E ele já vai mostrando aqui na parte de download. O fence, então, ele já está trabalhando aqui nele. Deixa eu só botar aqui o ícone um pouquinho menor. E vamos lá. Instala. E foi. Ele foi lá para o disco local C. Vamos ver para onde ele jogou. Pior que eu não lembro para onde ele jogou. Vou botar ele aqui de novo. Eu só quero ver a pasta. Ah, sim, sim, sim. Vou jogar para o disco local C puro. Que aí fica mais rápido para mim. Pior que não veio o Sacasa. O que veio foi o 7-Zip. Complicado, complicado. Vamos, então, colocar outra coisa. Vamos procurar aqui. Ardamax. Ardamax, para quem não conhece, é um software que ele serve para literalmente espionar a máquina. Ele é um keylogger. Ele está na categoria de vírus. Mas ele é um vírus que você pode, pelo menos até quando a empresa existia, acho que ela existia até 2018, por aí, você poderia comprar esse software. Até porque tem algumas empresas que realmente instalam programas que podem monitorar o que os funcionários fazem. Isso aí, se você avisar os funcionários, beleza. Então, eu vou instalar essa criatura aqui para ver se ele vai estragar o computador. Mas, na verdade, isso aqui é uma caixa de areia. Então, eu estaria instalando na caixa de areia e vem com senha. Vamos ver se ele está dizendo lá da senha. A senha é Ardamax. Então, vamos lá. O Windows protegeu o seu computador. Vou falar aqui, mais informações. Executar assim mesmo. Eu faço o download da última versão. Ele não vai deixar. Instalar. Rapaz, eu estou tentando estragar o sistema operacional. Ele simplesmente não está deixando. Mas, viu que eu tentei instalar um montão de coisa. Fez um montão de executável. E tem uma pinca de coisinha aqui. E você pensa, caramba, se eu fizesse isso aqui tudo no meu sistema operacional mesmo, eu estaria ferrado. Porque seria muita coisa. E só desinstalar os programas não adiantaria. Eu vou até aqui na parte dos programas instalados. Para poder dar uma zoiada como é que está lá. Então, vamos aqui nos programas e nos aplicativos. Então, tem o 7-Zip. Aí tem ali o Fences. Então, foi uma pinca de coisa que foi instalado. Vou fechar a caixa de areia. Ele fala, você tem certeza que quer fechar a área restrita? Porque quando a área restrita for fechada, todo o seu conteúdo vai ser descartado e perdido permanentemente. Vamos lá. Vou tentar abrir o Sandbox de novo. Vou abrir o Sandbox e vamos ver como é que está lá ele. E está lá, resetado o Sandbox. Isso é bom, porque assim você realmente pode fazer os testes que você quiser dentro dessa caixa de areia. Ou seja, dentro dessa Sandbox que não vai ter nenhum problema. Mas isso também é ruim. Porque às vezes você está testando um programa e não vai ter tempo de testar tudo do programa naquele dia. Você quer continuar no outro dia. Só que o programa tem alguma funcionalidade ali de salvar configurações. Essa caixa de areia, se você fecha, você literalmente resetou tudo. Então, perde tudo. Então, tem essa parte chata da caixa de areia. Eu vou de novo aqui na parte de aplicativo só para demonstrar que realmente deu um resetão. Resetado. Perdeu tudo. Então, tem essa parte boa, porque você pode então fazer seus testes à vontade. E tem essa parte ruim. Nisso, então, se você quer fazer testes mais minuciosos, que necessitem reiniciar a caixa de areia, eu não aconselho o Sandbox do próprio Windows. Eu aconselho você a utilizar o quê? VirtualBox, VMware, outros tipos de emuladores que podem satisfazer essa necessidade sua aí. Mas o Sandbox, ele se torna uma coisa então rápida, fácil, que você habilita ali no próprio Windows e não rouba tanto recurso da máquina. Então, ele vai servir para isso. E vai servir até para você aí do outro lado, seu safadinho que você quer testar os programas piratas e não sabe como é que o craque vai funcionar direito aí na sua máquina. Então, você que é politicamente incorreto e gosta de ficar saqueando o navio dos outros, causando pirataria, pode ser também uma boa escolha para você. Ou então, você que quer testar honestamente aí os programas, mas não quer infectar o seu sistema com uma pinca de propaganda que, infelizmente, até quando você quer testar honestamente esses aplicativos, essas desgraças vêm e ferram com o seu sistema operacional. Então, deixe essa dica aí do Sandbox. Então, meus amigos, minhas amigas, pessoas, gostou do vídeo? Taca um like aqui, porque o like ajuda para um cacete o YouTube entender que esse canal precisa chegar para mais pessoas, porque quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, quanto mais pessoas, se possível, assistirem as propagandas, mais dinheiro entra no meu bolso. Então, o YouTube vai jogar moedas de 10 centavos americanas na minha cara para eu poder ficar feliz. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!